Agora precisa de divisão para 3. 2.7, divisão 3, é 0.9. Então, 3, por escolher essa linha aqui, é 3.2 menos 0.9. Então, essa distância é 0.9, essa distância é 0.9, essa distância aqui é 0.9. 0.9 segundos, quase 1 segundo. Você pode colocar, agora não é muito importante. Então, a verdade é, você vai lembrar, essa área aqui é igual. Então, você precisa fazer essa extração, 3.2 menos 1.5, esse limite, para calcular essas distâncias. Você tem uma distância em cima de medida grande, e abaixo. É, é muito, muito feio, mas no comparador, ela fica muito boa. Eu vou explicar depois, um gráfico, você pode fazer na mão, vai ficar, fica bom. Então, pessoas podem usar, você pode colocar coloridas com essas áreas. Se tem jeito, você pode fazer. Mas, ok, que coisa você vai fazer com essas áreas aqui? Então, essa, essa regulação, você tem, tem probabilidades. Essas medidas, medidas, vai ficar na área A. Essa área A, tem A acima, A abaixo. B acima, B abaixo. Área C, C. Então, a área A, você não pode, tem duas, desculpa, sete medidas, não sequência, na área A. Se você tem sete, nessa área, um, dois, três, quatro, cinco, sete, sem uma pontua acima, na área B, C, ou mais ainda, você não, essa probabilidade é muito, muito pequena. Uma coisa aconteceu. Talvez você queira saber. Uma coisa aconteceu. Mas, usual, é muito típico que qualquer processo. Eu já, já estudei, mais do que trezentos processos na minha vida. Então, usual, esse ponto, o próximo ponto fica aqui. Depois, vai aqui, talvez, depois vai acima, depois vai abaixo, acima, abaixo, igual tem um ponto. Mas, sete pontos, na área A, não vai acontecer sem uma visão espacial. Outra coisa, não mais do que quatro, vai ficar na área B, no sequência. É, não mais do que dois, no sequência, fica na área C. Só, por exemplo, dois, ou, desculpa, quatro aqui, no sequência, vai ficar na B. Você vai ver aqui, faz medidas, escolha o seu produto, faz suas medidas. Essa é muito espacial. Uma coisa aconteceu. É, você quer saber, acreditar de mim, sobre isso. É, o que, na área C, abaixo ou acima, não mais do que dois. Então, você tem três, você tem uma visão espacial, ok? Não, quando você tem um ponto abaixo, essa linha de ponte, probabilidade, você tem um problema, precisa estudar rápido. Mas, algumas vezes, essa coisa acontece, porque, só um pouquinho abaixo, afora, essa linha de ponte, ela tem essa probabilidade também, mas muito pequena, menos do que um porcento. Então, qualquer regulação aqui, tem uma probabilidade, ela vai acontecer, sei, como um processo normal, um processo muito perfeito, essas coisas vai acontecer, mas a probabilidade é muito pequena. Então, quando essa coisa, você pode parar de linha de proteção, talvez. Ou, você pode estudar partes, você escolheu, por exemplo, esse exemplo, um exemplo de Sartone, você pode desassemblar elas, pode estudar elas, e, talvez, vamos, 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 saber, qual coisa acontecer com elas. E, talvez, você tenha uma oportunidade, por, por aprender, sobre uma parte de Sartones. Você, talvez, talvez, não saiba, então, a mesma coisa, você pode aplicar com esse gráfico de variação também. Se você tem uma distância aqui, pode calcular ABC, e, ABC. Só precisa esse número aqui, 6.4, menos 3.0, é 3.4. Devisão, para 3, igual, essa distância. Ok? E, pode aplicar mesmo, as relações, eu já falo, com essa parte de gráfico. E, você vai, no futuro, vai saber oportunidades, normal, você não sabe. Normal, talvez, você, você, ou outras pessoas, vai ficar um pouco triste, porque, se você não sabe uma coisa, vai acontecer, uma coisa, talvez, algo, talvez, isso, nós vamos, cara, para a versão, subir. Ou, medir, 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 subir. Muitos produtos, têm especificações, e você vende esses produtos com especificações. Então, você, usual, não pode vender essas coisas. Por exemplo, telefone, liga, em 12 segundos. Ok. Porque, sua clientes, vai ficar com frustração, raiva, ou, eles, vai retornar produtos. Isso é muito caro. Você tem, talvez, um mil ou mais produtos. Fica caro. só precisa saber bem antes uma coisa acontecendo ou bem antes uma parte é muito específica quase ninguém ou ninguém sabe essa coisinha no produto tem essa variação tem esse resultado talvez uma parte não tem muito valor mas se você saber bem certo você vai escolher vai saber sobre essa parte faz uma coisa rápido devolver essa parte para a campanha que você comprou talvez eles vêm na sua campanha rápido com partes novas sem esse problema e você vai salvar de situação bem antes de uma coisa acontecer salva muito dinheiro uma oportunidade muito grande muitas vezes depende de coisas que você está estudando ok só então agora você sabe um pouco mais sobre o processo de controle esse gráfico tem mais gráficos você pode usar também obrigado por seu tempo obrigado por seu tempo obrigado por seu tempo obrigado por seu tempo